E bandidos trocaram tiros com a polícia militar durante a fuga de um outro assalto. Um dos suspeitos foi baleado na cabeça. Esse caso foi em Penápolis e é quem traz as informações pra gente ao vivo. É a repórter Michele Bacilar que já está aqui com a gente. Oi Michele, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia pra você que está assistindo o SBT Interior. Olha só, essa ocorrência começou por volta das 4 horas da manhã em promissão na região de Lins. 4 suspeitos, incluindo uma mulher e uma adolescente de 16 anos, participaram do assalto. Elas distraíram um homem que estava andando de carro por uma rua da cidade e falaram pra ele que precisavam de ajuda, mas tudo fazia parte do plano. Em seguida, dois homens, um deles armado com um revólver, chegaram, renderam a vítima, deram uma coronhada na cabeça dela e levaram o veículo e fugiram. A polícia militar da região foi contactada e os policiais que estavam em uma viatura ali fazendo patrulhamento se depararam com um carro fugindo. Foi aí então, Casa Grande, que começou uma perseguição que só foi terminar em uma vicinal de Penápolis. De acordo com a polícia, os bandidos começaram a atirar contra os PMs que revidaram. Um dos bandidos de 19 anos foi baleado na cabeça. Ele foi transferido pra Santa Casa, aqui de Aracatuba, mas agora passa por cirurgia e o estado de saúde dele é bastante grave. Os outros três assaltantes foram detidos em flagrante e encaminhado até a delegacia de Penápolis. O carro da vítima foi recuperado, mas está bastante danificado porque caiu numa vala durante a perseguição. Essa ocorrência, Casa Grande, ainda está em andamento. Os outros três assaltantes foram presos em flagrantes, foram detidos e estão na delegacia. A adolescente foi apreendida, Casa Grande. Essa ocorrência, então, ainda está em andamento e as informações completas deste caso, o pessoal vai acompanhar no SBT Interior, segunda edição.